É isso aí, estamos chegando em Floriano Piauí, no sentido Picos. Floriano! Até aqui, deixa eu ver, já está me floreando, 2.440 km, em São Paulo aqui, rapaz, essa lombada aqui parece que é feita de tijolo, aí faz um cimentado por cima, até que vai estar aqui. Um cimentadazinho ali, a 40 por horas. Bem-vindo a Floriano, Floriano Piauí. Olha aí, o negócio está bravo aqui, umas pôs embaixo ali. API 140 ali, está feita aqui, nós vamos indicar aqui, está... foi toda recapiada, né? Prepare-se para começar a rotatória a 200 metros. Vamos passar, passamos aqui, estamos filmando aí, tem bastante visualizações aí. Prepare-se para começar a rotatória a 300 metros, pegando a segunda salida para BR-343. Olha aí, tá, tá! Desc Volunteers! Que coisa tá, tá! Vamos lá! Florian, Florian Florian, Florian Cantou Tá bom, hein Esse aqui foi recapiado esse dia, pessoal Parece E aqui pra gritar pneu É facinho, hein Só basta encostar Posto Florian Prepare-se para entrar à direita da rotatória A 300 metros Pegando a primeira saída Para a rua Doutor José Arroba, lado baixo A 100 metros E a direita da rotatória Pegando a primeira saída Para a rua Doutor José Arroba, lado baixo Arroba, lado baixo Temperatura Temperatura aqui até que não está tão desagradável Só está marcando 32 graus E aí E aí Tá cheio de carro aí No ano passado A gente passou aí Não tem carro aí dentro, não Domingão Domingão Ano passado Ano passado A gente passou aqui A 2021 A pandemia Estava Estava vacinando os idosos Vou filmar até a PRF Vou filmar até a PRF lá De novo Nova atualização aí do vídeo 2022 E aqui E aqui Está sem sinal E aí E aí Acho que ali A rodoviária de Floriana É ali O busão vai encostar lá Vamos Pessoal E eu vou falar a verdade O pessoal fala aí Tem razão O combustível Às vezes pode ser o pé Mas também É complicado O combustível para cá É meio adulterado Aí mesmo Amastecer lá embaixo Lá em Lá em Lá em Lá em Lívia Lá em Lívia É uma boa ideia não O combustível Depois que aumentou o preço Se tornou pior ainda Porque O ano passado Eu fiz uma média de 12 A vinda E esse ano aí Praticamente Aí vai dar a mesma coisa Aí o ano passado Eu vim sem catalisador E esse ano Eu já vim com catalisador Então Também esse ano Tinha mais pouco Trânsito de carro Deu para a gente andar Bem mais E aí A Ianguera A Ianguera Praticamente está toda Duplicada Até Até o entroncamento Lá com a 040 Lá em cristalina Lá Agora está tendo Um movimento De carro A noite demais O ano passado Que a gente veio Estava tendo uns pontos Lá de duplicação Já estava aumentando É que às vezes Já faz tempo Que eles estão fazendo isso aí E Nesse ano Que a gente Vem Rapaz Tem bastante Carreta Andando A noite O lado de lá Tanto indo Como voltando A gente pegou Bastante carro A noite O ano passado Que a gente Vem A gente Passou lá Era uma Solidão Um deserto Um breu Você não via Um carro Sequer Esse ano Eu já vi Bastante carro O que é bom Quando a pista É duplicada É bom Para você Andar à noite Você não corre Tanto risco Que nem Uma pista Dessa aqui De mão única À noite É Perigoso Você rodar À noite Parei em Bom Jesus Ali Sete horas Da noite E já Tava ruim Já Tava bem ruim Para andar O certo mesmo É parar umas Seis horas No máximo Seis e meia Vou filmar Até a rotatória Ali embaixo Não lembro Quantos km Dá lá Não Vou fazer Esse vídeo Aí Acho que é 80 Já tinha até esquecido Desse radar Ali Ali na entrada Chegando em Floriano Ali na PIS 140 Tem uns buracos bravos Ali Tem que tomar cuidado Ali Aqui Aqui há 230 Então Estamos indo Sentindo Voeiras Esse ano Vou fazer os vídeos Colocar os vídeos Lá na cidade Lá na cidade De Santo Antônio De Lisboa Aqui A Essa esquerda Você vai para Teresina E aqui A gente vai Sentindo Picos Certo Aqui Agora Até Intauê Ou Intauê Até Oeiras É direto A gente vai Sai lá No A 316 Então É isso aí Pessoal Falou